Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos ao programa Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu sou Valdir Pedrosa e no programa de hoje continuaremos o nosso estudo a respeito do capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dando sequência aos nossos estudos sobre reencarnação, iniciaremos o programa de hoje com uma passagem que se encontra no Evangelho Segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 12, onde o evangelista nos relata o sublime diálogo entre Jesus e Nicodemus. Abre aspas. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemus, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemus, Como pode um homem já velho nascer de novo? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemus, Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, Pois que, és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te, em verdade, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Meus amigos, como nós vimos no programa anterior, a ideia da reencarnação, ou seja, a crença de que uma alma poderia retornar ao mundo físico utilizando outra vestimenta carnal, era algo comum entre os judeus. Várias passagens do Evangelho, como temos visto, nos traz essa ideia de forma cristalina. Se essa crença fosse errada, Jesus não deixaria de tê-la combatido, como, aliás, combateu tantas outras enquanto esteve aqui no meio de nós. Ao invés disso, o mestre a sanciona com toda a sua autoridade e a coloca como princípio e como condição necessária para entrar no reino de Deus. Nessa passagem, relatada por João, o evangelista, Jesus já sabia qual era a dificuldade de Nicodemos. Ele sabia da volta do Espírito ao mundo físico, mas não fazia uma ideia exata de como isso se processava. No início da conversa, Jesus, já identificando a sua dificuldade, já vai logo dizendo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vejam bem, nessa primeira parte, Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na segunda parte, de acordo com a tradução que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não renascer da água e do Espírito. O que isso quer dizer? Muitos religiosos entendem que esse renascimento da água e do Espírito seriam, na verdade, uma referência ao batismo da água. Só que essas palavras de Jesus encerram um ensinamento muito mais profundo. Não se trata do batismo pela água. É muito mais do que isso. Nós temos aqui o conceito de reencarnação. Ninguém estabelece o reino de Deus em sua intimidade, ninguém vê e ninguém entra nessa situação de bem-aventurança, de felicidade espiritual, se não renascer da água e do Espírito várias vezes. O que significa isso? Desde os povos mais antigos, a água sempre foi tida como o elemento primordial da matéria. A vida física começa na água. A nossa evolução biológica, a evolução da humanidade, iniciou-se nos mares, nas águas. Quando estamos em vias de reencarnar, já no útero da nossa mãe, nós estamos na água. O nosso planeta Terra tem um percentual de cerca de 70% de água. Assim como o nosso corpo físico também tem um percentual semelhante de água. Portanto, a água é, por excelência, o símbolo material. Então, quando Jesus diz que é preciso renascer da água, ele está dizendo que é preciso que o Espírito reencarne quantas vezes forem necessárias para que ele possa adquirir o conhecimento necessário para a sua evolução espiritual, quantas vezes forem necessárias para que ele possa ser provado, ser testado e passar pelas expiações que lhe competem de acordo com as suas necessidades espirituais. Quando o Mestre se refere à necessidade de nascer também pelo Espírito, ele está aí fazendo uma referência em relação à transformação moral, à chamada reforma íntima, ao processo de reeducação de nós mesmos. É um processo individual, onde nós vamos, aos poucos, reformando os conceitos antigos, pontos cristalizados, iluminando a nossa individualidade espiritual à luz do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos dos Espíritos superiores. No versículo que diz, Podemos ver aí a própria alma ou o Espírito do homem, que em função da reencarnação, em função da pré-existência da alma e até mesmo do esquecimento do passado, Nós não sabemos de onde nós viemos e nós não temos ainda uma certeza absoluta do que será de nós no nosso porvir. Portanto, não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos ou qual será a nossa situação no plano espiritual numa vida futura. Enfim, podemos dizer que, se não existisse a reencarnação, Se no universo nós tivéssemos apenas uma existência, esse ensinamento de Jesus perderia a razão de ser, notadamente esse versículo. Porque aqui, se não existisse reencarnação, se tivéssemos apenas uma vida, nós saberíamos de onde que nós viemos, pois nós conheceríamos o nosso começo. Com a reencarnação, nós não sabemos. Nós já trilhamos uma estrada aí, muito longa. Já passamos, como diz o Espírito Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier, já passamos por vários continentes. Já nos alimentamos de comidas diferentes. Já experimentamos vestuários diversos. Então, nós não somos de hoje, nós somos de ontem. É mais uma prova da existência da reencarnação. Agora, meus amigos, gostaria de chamar a atenção de vocês para o próximo versículo que Allan Kardec nos traz no capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. se encontra nas anotações de Mateus, no capítulo 11, versículos 12 a 15, onde o ex-publicano diz o seguinte, abre aspas, Fecha aspas. Olha, tudo bem que, na conversa de Jesus com Nicodemos, como nós vimos no capítulo 3 do Evangelho Segundo João, algumas pessoas, com dificuldade para interpretar o ensinamento de acordo com as luzes que a doutrina espírita nos oferece, podem dizer que é um diálogo meio alegórico, meio místico, de difícil interpretação. Agora, nessa passagem de Mateus, não há dúvida. Jesus não está fazendo nenhuma referência indireta ou subjetiva. A sua frase é clara quando ele diz, Ele mesmo é o Elias que há de vir, fazendo referência ao precursor, a João Batista. Se temos em Jesus o construtor deste planeta, como consta no capítulo 1 do Evangelho Segundo João, se temos em Jesus o governador espiritual do planeta, como ressalta Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, se temos em Jesus como nosso guia e modelo, conforme nos afirmaram os Espíritos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. E se temos em Jesus, conforme ensinam todas as igrejas, o nosso Salvador, o nosso Redentor, nós precisamos, no mínimo, acreditar naquilo que Ele nos ensina. Jesus está falando, sem nenhuma alegoria, sem nenhum véu, que João Batista, o precursor, seu primo, é o profeta Elias que havia de vir e restabelecer todas as coisas. E ainda tem mais. Como nós havíamos comentado no primeiro programa, algumas passagens acerca da reencarnação se encontram, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, de forma velada. Outras, porém, estão bem claras. Esta é uma delas. Na primeira parte do versículo, vejam bem. Jesus diz assim, Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Ok. Desde o tempo de João Batista. Peraí. João Batista era contemporâneo de Jesus. Aquele tempo de Jesus era o mesmo tempo de João Batista. Então, não teria razão plausível, não teria nenhum motivo para Jesus falar, desde o tempo de João Batista, se ele não estivesse se referindo aí a João Batista como Elias, e não como João Batista propriamente dito. Para ficar mais claro, se nós mudarmos a frase e colocarmos assim, Ora, desde o tempo de João Batista, como Elias, até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Fica tudo mais claro. O conceito de reencarnação está aí, brilhando como a luz do sol. Vejamos agora, meus amigos, uma passagem que se encontra no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 26, versículo 19. Abre aspas, Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Fecha aspas. Essa é uma daquelas passagens onde a reencarnação se encontra registrada de forma velada. É Allan Kardec quem nos chama a atenção para o seguinte fato. Se o profeta Isaías estivesse querendo se referir a que essas pessoas estivessem na vida espiritual, ele teria dito que esses companheiros que foram executados não estavam mortos em espírito. Ele teria dito que esses companheiros ainda vivem e não que viverão de novo. Olha como fica claro. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Quer dizer, se ele estivesse querendo demonstrar que essas pessoas morreram apenas em termos de corpo físico e que seu espírito continua vivo na dimensão espiritual, ele teria dito Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada ainda vivem. Ok? Mas ele fala, viverão de novo. Viverão de novo? Como? Vejam se não é o conceito de reencarnação que está aí implícito. Viverão de novo no plano físico. Com o mesmo corpo físico que tiveram? Não. Isso é impossível. Ainda no Antigo Testamento, Allan Kardec nos traz mais um exemplo muito interessante. Desta vez, no livro de Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14, consta em o Evangelho segundo o Espiritismo que se trata de tradução de Lê Maestré de Sassi. Abre aspas. Mas, quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Fecha aspas. O codificador também coloca outra tradução, essa na visão protestante de Osterwald. Abre aspas. Quando o homem morre, perde toda a sua força. Expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate, até que venha alguma mutação? Fecha aspas. E por fim, Allan Kardec também registra a versão da igreja grega. Abre aspas. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela, voltarei de novo. Fecha aspas. O codificador nos lembra que, nas três versões, o princípio da reencarnação se acha expresso claramente. Ninguém poderia imaginar ou supor que Jó estava falando a respeito da regeneração pela água do batismo. Muito provavelmente, naquele tempo, ele nem conhecia esse assunto. A ideia de morrer uma vez e de reviver, implica na ideia de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais clara. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela, voltarei. Ou seja, voltarei a qual existência? A minha existência terrestre. O que Jó registra como estando nesta guerra, dá a entender que ele está falando aí as lutas que ele sustentava contra as vicissitudes, contra as dificuldades, as misérias da vida. Esperar a sua mutação, ou seja, a sua transformação, é um sinal de resignação. Na passagem que diz, Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei, dá a entender que Jó se coloca, após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, aguardando o momento de reencarnar. É aquilo que o Espiritismo nos ensina hoje com o nome de erraticidade. Portanto, meus irmãos, pelo que nós podemos estudar nesses dois primeiros programas que tratam deste assunto, creio que não há nenhuma dúvida de que, sob o nome de ressurreição, a reencarnação era um dos pontos, uma das crenças fundamentais dos judeus. E este assunto, Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do próprio Cristo. Mais para frente, nos próximos programas, nós vamos, inclusive, trazer um pequeno trecho de uma entrevista de um pastor da igreja presbiteriana que, em outras palavras, ele diz exatamente isso. Olha, eu sou cristão, eu sigo Jesus, como é que eu poderia negar a existência da reencarnação, sendo que o próprio Jesus é o maior reencarnacionista que já passou por este planeta? Como negar a reencarnação se ela se encontra em várias passagens do Evangelho, assim como do Antigo Testamento? E aí temos a mesma ideia de Allan Kardec. Negar a reencarnação é negar o verdadeiro sentido das palavras do Cristo. Meus irmãos, ainda com relação à reencarnação, pelo que nós podemos estudar sobre este assunto, dentro dos ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho, nós entendemos que a reencarnação surge como uma necessidade absoluta, como uma lei da natureza, como uma condição inerente à humanidade. É só a reencarnação que tem condições de elucidar ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele está na Terra, qual é a sua missão aqui. Só a reencarnação tem condições de justificar todas essas diferenças, todas essas anomalias, essas injustiças aparentes com as quais nós nos defrontamos no nosso dia a dia. Sem o conceito de pré-existência da alma e de pluralidade das existências, que é a reencarnação, a maioria dos ensinamentos constantes no Evangelho ficariam impossíveis de serem entendidos. E acreditamos que seja essa a razão pela qual existem tantas interpretações contraditórias. A reencarnação é o princípio onde se encontra a chave que restitui às máximas morais do Cristo o seu sentido verdadeiro. Disso nós não temos a menor dúvida. No nosso próximo programa, meus irmãos, Gostaria de ter mais uma vez a companhia de vocês. Nós vamos estudar a reencarnação em relação aos laços de família. Será que a reencarnação fortalece os laços de família? Ou os enfraquece, os rompe? O que você pensa sobre isso? Vá pensando e vamos estudar juntos este assunto em nosso próximo encontro. Hoje eu fico por aqui. Despeço-me dos amigos da Rádio Espiritismo BH deixando meu abraço fraternal e as minhas vibrações de muita paz, muita saúde, muita alegria a todos vocês. A Rádio Espiritismo BH Legenda Adriana Zanotto